Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal! Sim, eu não sou a Emily Vick. Emily, né? Emily, né? Vocês descobriram. Lata zero pra vocês. Gente, então, eu vim aqui no canal porque eu vou fazer uma trollagem com a Emily, eu vou trollar ela que eu gosto do namorado dela, que eu quero ficar com ele, que eu amo ele e essas coisas e tudo, e vamos ver qual vai ser a reação dela. Se eu vou continuar viva no final desse vídeo ou não. Mas antes disso, já se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificação e deixa muito like, se põe o botão de like aí pra eu poder voltar. Se vocês gostarem do vídeo, no final, vocês comentem muito aqui embaixo que eu volto trazendo mais trollagens com a Emily Vick. Desde que eu saia viva dessa, né? Porque, gente, eu vou trollar a minha irmã que eu gosto do namorado dela. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Ei, Emily, peraí, 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 fala de barra. Tipo assim, você pode fazer uma live falando de... Ah, calma no comentário, sim, lá, não sei, eu nem eu sei fazer uma live. Fica fazendo maquiagem, tutorial, você vai fazer uma maquiagem bonita, e deselimeador assim, assim, sabe? Tô falando um pouco de assim... Ei, Emily, é sério, eu preciso conversar com você, só um minuto, eu tô, eu sei, eu estou na turbeiista, porque eu tô falando tristema, é, Emily, é sério, eu não vejo o que eu vou falar pra fazer... Mas, ai, E o Leandro é sério, eu não vejo o que eu vou fazer, vamos conversar? Perfeito, quer dizer, fala desse jeito. Ela vai até ser Não sei se você gosta do TikTok, sabe? Sim, eu acho que você combina comigo. Não, amiga. Falando em seu, eu tenho uma coisa pra te falar. Como que está o seu relacionamento com o Ateu? Me dá um curso grátis de como ser TikTok. Clara! Ai! Não sei se eu não tenho como conversar com o seu menino. Cala, minha filha! Fala! Vem embora! Vem ficar embaraçada. De novo, deixa eu falar. Como é que está o seu relacionamento com o Ateu? Quer o Açaí? Mãe, o Açaí pra Vitória você compra, né? Sim, eu comprei! Ela vai comprar um doce pra mim. Não esquece que é a única coisa que eu vou pedir. Como é que está o seu relacionamento com não funciona mal. Como é que está o seu relacionamento? Como é que está o seu relacionamento? Eu não estou entendendo as perguntas. Ah, como que está? Se ele está indo bem? Eu não sei se ele está na casa... Não sei se ele está na casa... Eu tenho que me saber, mas eu não entendi. Vocês conversam muito... Não, eu estou pedindo que ele conversa no Ateu. Então, eu deixei no Ateu. Que estranha esse na palavra. Eu juro! Eu nem mandei... Não sei se ele... Então, quer dizer que... Que o relacionamento está... Está meio assim, né? Como que eu digo assim? Meio balançado. Não, está tudo bem. Está tudo bem. A minha aliança, está vendo? A minha é grossa. Eu vou contar um pouco dele mesmo com o namoro. Porque esse contato é difícil, né? É difícil. É difícil. Todo mundo quer. É sério mesmo. É que eu andei conversando com o Matheus um pouco mais desses dias? É que, ó... É que eu andei conversando um pouco mais com o Matheus esses dias? É negócio de conversar, né? Ele tem que contar com a minha mãe... Eles estão mandando um bom dia para a minha mãe... Pois é, e a gente... É que eu andei conversando com a minha mãe... Olha lá, o bicho não está gritando lá no YouTube. É que... Se eu te falar... É que eu e ele a gente fica conversando até de madrugada... É que ele não dorme, né? Ele não dorme. Ele dorme? Agora três horas da tarde! Ele só fala, oi, acordei. Que interessante! Eu não gosto do tamanho do dele. Gosto, Cat. Eu gosto muito do meu namorado, Cat. Muito obrigada! Eu não vou te botar no céu, Cat. Eu quero dar uma boa dele. Eu disse que pode ser mentirante. Já que ele tem mentirado em alguém? Não! É que... Por quê? Eu quero dar alguma coisa para você! Ele não me quema! Ele está traindo com a cara de TikTok começando o vídeo dele que eu ouviu. Mas eu bloqueei ela. É que... Eu gosto do Matheus. É o quê? Eu gosto do Matheus. Eu gosto do Matheus. Matheus, eu não tenho nada a ver com você. O que é isso aqui? A gente gosta dos mesmos filmes. A gente gosta de gravar vídeo com ele. A gente gosta de gravar vídeo com ele. A gente faz live junto. É porque eu não posso fazer, senão ele faz ver só comigo. Porque você está fazendo live também? Não, porque ele tem que estar comigo. Ele tem a minha idade. Ele tem a minha idade. Ele tem a minha idade. O amor! O amor não tem idade, querida. Por que você estava com um menino dez anos mais velho que você? Era nove. Nove anos! É... É que... Mas é diferente. Você tem quinze. O que tem? O amor não tem idade. Eu sei que você está brilhando. Eu não estou brilhando. Mas filha, você acha que eu sou boa? Vitória? Eu tenho 15 anos. Vitória? Eu tenho 15 anos atrás. Eu não estou brilhando. Olha a minha cara. Ele falou certo. Não chora. Calma. Eu só queria falar que eu e uma outra gente tem mais a ver. E eu queria saber se... Como você não conversa com o Tampininha e a gente conversa com o Matheus? Você não sabe de nada do Matheus? Sim, sim. Eu sei muita coisa do Matheus. Me fala alguma coisa. Ele é alérgico com H e é vegano. Ele não é vegano. É sim. Você não sabe que ele é vegano? Ele é vegano. Eu perguntei se ele não é vegano. Eu não sei se mentira fosse fácil. Olha, eu só queria falar que... Eu te ajudo em tudo e você vai falar isso comigo? Oi, amiga. Eu te ajudo no Tik Tok. Eu te ajudo. Eu juro que você te disse que eu vou deixar o disco. Te ajudo sim. Mas eu tenho mentira. É... Olha... Não tem motivo pra eu estar... Falando mentira e tudo. Eu não estou gravando vídeo e não estou fazendo nada. Eu só queria falar que eu também gosto do Matheus. E como assim você também gosta do Matheus, minha filha? Mas eu não... Minha filha, não existe essa hipótese na sua cabeça. Por que não? O Matheus é lindo. Ele é muito gente boa. Todo mundo gosta do Matheus. E assim, eu não queria falar nem isso porque eu pensei que era um creche temporário. Mas cada vez que a gente conversa mais, me dava um boleto no estondo. E eu gosto muito dele. E você é novo ainda. É meu quarto. Emily, sai do meu quarto. Desculpa, mas eu... Sai do meu quarto. Mas eu acho que eu deveria falar com você. Sai daqui! Tô falando sério. Fecha a porta. ... Sai! Do! Meu quarto! Sai do meu quarto! Eu não estou brincando com você! Sai do meu quarto! Estou inútil! Sai! Sai! Eu não quero! Eu não quero! Sai do meu quarto! Sai do meu quarto! Eu também vou te aceitar os meus amigos! Sai! Eu vou! Eu sempre te aceitei! E você fez o dinheiro! Eu também gostei! É mentira! É trollagem, menina! É trollagem! É no canal! Como assim? É trollagem! É um vídeo para o seu canal! É uma trollagem! Desculpa, é que eles pediram! Ali a minha câmera! A câmera ali! Calma! Mais! A câmera também não! Calma! Calma! É brincadeira! Eu já briguei com o menino todo! Já joguei minha aliança fora! Eu já ia colocar uma música depressiva para me chorar! E ela não era e ia me controlar! Eu falo para você não escutar! Vem minha garganta! É brincadeira! Minha filha nem de brincadeira você fala isso! É brincadeira! Passou! Gente, deixem muito like e compartilhem muito vídeo! Porque eu mereço! Vai! Eu vou morrer! Eu nem sei terminar esse vídeo! Toma! Tchau! Vai! Então, gente! Esse foi o vídeo! Meu Deus do céu! Tô um pouco nervosa até agora, mas tá tudo bem! Mentira, não tá não! Tá sim! Espero que vocês tenham gostado! Eu nem sei o que falar, Jesus! Se inscreve no canal para me ajudar, por favorzinho! E deixa bastante like, tá bom? Deixem ideias de trollagens para mim fazer com a quieta! Porque, sério! Essa menina não tem jeito! Tchau! 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 Tchau!